Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, um beijos e bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui com um videozinho Um videozinho que vocês me pediram muito pra fazer Todo mundo que tá gostando desse negócio de palhaça aí Me pediu pra fazer, velho, que é jogar Murder Vestido de palhaça Meu Deus, eu tô até com medo, cara Eu tô até com medo, galera, sério, eu tô com medo, velho O que pode acontecer aqui hoje, velho Vamos lá então, né, velho Eu sou o palhaço, mano, achei um palhaço aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó, achei um palhaço Tá de bosta, sua avó Opa, vamos começar a juntar isso daqui Eu tô com uma textura? Eu tô com textura? Eu não tô ligado Ixi, alguém morreu aqui já, hein Ixi, não tô curtindo esse clima aqui, não Tá, vamos tentar pegar scrap Vamos... Ai, não... Aqui Beleza Jura que eu fiquei preso aqui? Jura que eu fiquei preso aqui? Jura? Tá, pelo menos eu tô preso num lugar legal Pelo menos eu tô num lugar legal Calma, 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 calma Mano, imagina você tá, tipo, passando num lugar e você vê um palhaço assim, mano Imagina, você vê um palhaço assim Meu Deus, você é louco, cachoeira Você é louco, cachoeira Calma, calma, vamos ver se pulando eu consigo Calma Tá, aqui eu não vou conseguir pular Mano, eu fiquei preso aqui mesmo? Sério mesmo isso? Jura por tudo que eu fiquei preso aqui igual um idiota? Jura por tudo que eu fiquei preso aqui igual um idiota? Nossa É sério isso? Nossa, a vida é tão triste, né, cara? Nossa, eu vou ter que ficar aqui Tadinho do palhaçinho Tadinho do palhaço Ele tá quietinho aqui Ele tá de boa Ele tá de boa aqui Mano, quer ver que eu vou acabar ganhando ainda, mano? Quer ver que eu vou acabar ganhando isso daqui ainda? Será, velho? Será que eu vou conseguir ganhar? Mano, vai ser épico se eu conseguir ganhar, hein? Vai ser muito épico se eu conseguir ganhar Então vamos ficar... Opa, calma aí Calma aí Calma aí Nossa, eu vim aqui no shift e eu consigo fazer isso Será que se eu tirar o shift eu caio? Não Ah, moleque Ah, moleque Nossa, o palhaço é muito bom no parkour, velho Opa, eu peguei outro scrap Calma Vamos pegando mais scraps Vamos pegando mais scraps Calma, 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 calma Ai, não Eu ouviu alguém morrendo aqui Eu ouviu alguém morrendo aqui Pega os scraps pra fazer arma Pega os scraps pra fazer arma, vai Calma, fica aqui no cantinho Fica aqui no cantinho Suavão 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 Com... Não quer nada com nada Ele tá ali, o cara Ai, é... Ai É palhaço versus anônimos Ai Ninguém me achou Ah, não 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 Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Me matou, velho Nossa Nossa Que filho da mãe Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Vai começar uma nova partida Vai Nossa senhora Espero que eu seja coisa, mano Vai, vamos Calma Tá, eu sou inocente Eu sou inocente Palhacinho inocente Se envolveu com a gente Só pra olhar no que deu Calma, 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 calma Calma, vamos ficar aqui de boinha Aqui de boinha Aqui de boinha De boinha De bobeira De bobeira De bobeira Vamos ficar aqui Suavão Suavão Sai o que, cara? Sai Vou te matar Sai fora Deixa os meus... Meus scrap Deixa ali Mano Que cano chanto, velho Não deixa nem pegar o bagulhinho Um Aí, peguei Beleza Um Dois Três Um Ainda volto por aqui Acho que não vai ter nada demais aqui, né? Eu espero, né, cara? Calma Mano, será que eu subi lá em cima, velho? E ficará sossegadão lá em cima? Tá, aqui eu não consigo subir Tá, vou ter que achar outro caminho Calma Não consigo Ai, que raiva Eu não consigo Será que esse cara é inocente? Não Não, é, é Na verdade é Esse cara aqui Tá sossegadão ali Epa 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 Que cara escroto, velho Nossa Nossa Não, não, não Não quero mais jogar isso Não quero mais jogar isso Desisto Tchau Tchau, jogo Tchau, jogo Tchau, jogo Tchau 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 Tchau